Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre conceitos básicos de informática para concursos. Pessoal, nessa aula ainda falando sobre requisitos e elementos do Excel, da planilha de cálculo Microsoft Office Excel, agora nós vamos falar sobre um recurso chamado caixa de nome. A caixa de nome dentro do Excel inicialmente serve para exibir a referência da célula selecionada, por exemplo, se eu estou na célula da coluna B e da linha 2, a caixa de nome vai informar B2, de coluna B e linha 2. Mas tem uma coisa muito interessante, a caixa de nome também pode ser utilizada para dar nome aos intervalos e ou células e usar estes nomes dentro das fórmulas e funções, que é a parte mais interessante da caixa de nome. Além disso, eu também posso usar a caixa de nome para selecionar células. Vamos verificar isso na prática então. Acompanha comigo aqui. Acabei de abrir a minha planilha de cálculo do Excel e aqui eu vou clicar nesta célula da coluna B e da linha 2, que é a chamada célula B2. Percebe que aqui no cantinho, na chamada caixa de nome, aparece escrito então B2. Se eu clicar ali na célula C3, coluna C linha 3, na caixa de nome aparece C3. Até aí tranquilo. Eu ainda poderia clicar aqui na caixa de nome e digitar, por exemplo, A2 e pressionar Enter. Aí ele selecionou a célula A2. Então podemos usar a caixa de nome também para ir para uma célula, quer dizer, selecionar uma determinada célula. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Usar a caixa de nome para dar nome a um intervalo de células, a um conjunto de células, e depois usar esse nome dentro das fórmulas e funções. Olha o exemplo prático aqui. Eu vou digitar aqui o valor 3, o valor 4, o valor 5 e o valor 6 nessas quatro células. Agora eu vou selecionar estas quatro células e vou clicar aqui na caixa de nome. Cliquei uma vez. E agora vou dar um nome para esse intervalo de células selecionado. Vou chamar de Aulas e agora vou pressionar Enter. Percebe que eu acabei de dar um nome através da caixa de nome para essas quatro células selecionadas. Agora eu posso criar fórmulas com esse nome. Exemplo, igual soma, abre parênteses e dentro dos parênteses eu posso usar o nome que eu criei, Aulas. E aí o Excel entende que eu quero somar aquele intervalo de células chamado Aulas, que são essas quatro células que têm ali o valor 3, 4, 5 e 6. Pressiono Enter e ele me dá a soma do intervalo Aulas, que é 18. Poderia usar para outras funções, eu quero a média. Aí eu vou usar média, abre parênteses e o nome do intervalo, que é Aulas. Pressiono Enter e ele me mostra 4,5 como resultado da média destas células do intervalo Aulas. Então isso é bem interessante. Então podemos sim usar a caixa de nome para dar nome aos intervalos e como eu disse, usar estes nomes dentro das fórmulas e funções aqui no Excel. Bem, pessoal, vamos ver uma questão sobre a caixa de nome, uma questão que caiu aí em provas de concurso público. Acompanha comigo então a leitura da questão que diz assim. Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007, configuração padrão, mas isso vale para as outras versões também, 2010, 2013, 2016, 2019, essa resposta vale para as diversas versões do Excel. Uma forma de selecionar uma célula específica é digitar o seu endereço na letra A, caixa de nome, letra B, barra de status, letra C, barra de fórmulas, letra D, caixa de endereço. Bem, eu posso sim então selecionar uma célula digitando o endereço dessa célula na caixa de nome, como eu fiz antes. Então a resposta tem que ser a nossa letra A de América para essa questão, sem dúvida nenhuma. Certo pessoal, mais um assunto interessante, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando desses vídeos. Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!